Existe um cadinho de terra Que fica entre montes Bem longe do mar No sul do Espírito Santo Onde a vida é um encanto É paz no lugar As margens do Itabapuana Onde a Virgem Santana Veio apadrinhar Seus filhos com muito orgulho Vem no mês de julho Sua terra abraçar Eu falo daquele cadinho De terra entre montes Bem longe do mar Eu falo daquela cidade Onde o mito é verdade E o medo não há Eu falo daquele recanto Onde o ódio e a maldade Não tomo um lugar É com orgulho que canto Um lugar quase santo Que é a piacá Eu falo daquele recanto Eu falo daquele recanto